DJ Pedro, tá me escutando maloqueiro, tá me escutando Vim aqui relatar o que acontece, moneque Satisfação, sou mais um MC, lutei muito pra chegar até aqui No corre dobrado aprendi com o tempo, pra que tu confio vários livramentos Malandro, tem que saber ouvir, tem carta branca pra chegar e sair Respeito o próximo por onde ir, altos e baixos chorar e sorrir Essa é a batalha de um mero MC, essa é a batalha de um mero MC Vida louca considerado um louco, tia dizia não vai passar dos 18 Vida louca considerado um louco, tia dizia vai tá preso ou vai tá morto Quem traiu vai pagar o pecado antes na terra Educação vem de berço sem pouca na favela Guarda de ouro maciço me deixa mais afrontoso Olho gordo, olho gordo, cai por terra toda inveja que o meu Deus é poderoso Olho gordo, olho gordo, aprovação no deserto fez eu caminhar no fogo Olho gordo, olho gordo, olho gordo, cai por terra toda inveja que o meu Deus é valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Satisfação mais um MC, lutei muito pra chegar até aqui No corre dobrado aprendi com o tempo, vai que tu te for vários livramento Malandro burro tem que saber ouvir, tem carta branca pra entrar e sair Respeito próximo por onde ir, altos e baixos chorar e sorrir Essa é a batalha de um mero MC Essa é a batalha de um mero MC Vida louca considerado um louco Dia dizia não vai passar dos 18 Vida louca considerado um louco Dia dizia vai tá preso ou vai tá morto Quem traiu vai pagar o pecado antes da terra Educação vem de berço sem por culpa na favela Quem traiu vai pagar o pecado antes da terra Educação vem de berço sem por culpa na favela E aí doutor de paletó e blusa tem formação não pra sair a blusa Sou lego mas um dia eu vou aprender E compreender que um dia tudo passa Tudo passa Olho gordo Olho gordo A corda de ouro maciço me deixa mais afrontoso Olho gordo Olho gordo Cai por terra toda inveja que meu Deus é poderoso Olho gordo Olho gordo A provação no deserto me fez caminhar no fogo Olho gordo Olho gordo Olho gordo Cai por terra toda inveja que meu Deus é valioso Deus é valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti